Tem uma coisa nessa caixa aqui, rapaziada, que vocês não sabem o que é, é simplesmente um iPhone 14, rapaziada, é isso mesmo, eu vou dar um iPhone 14 pra minha irmã de Natal, eu vou fazer a alegria da Letícia subir lá em cima, e depois tem um iPhone 14 lacrado aqui na minha mão, lacradinho mesmo, de verdade, ó, pega, lacrado, tá vendo? É, tá lacrado, e esse aqui, ó, não tem nada, não tá lacrado, não tem nada, e tem um adesivo, e tem um adesivo, o que que eu vou fazer, rapaziada, eu vou, você não vai fazer isso, eu vou lacrar esse iPhone com peso aqui dentro, e vou dar pra minha irmã de Natal, cadê, cadê? Ver se você gosta, coloca a mão e tira, só pra ver se você gosta, vai Vai, Dita, vai, Dita, cadê? Ah, abri, abre, 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 vai, Dita, vai Vai, abre, Dita, vai Cadê? Cadê? É um iPhone igual da Sara. O que que é? Tá usado, mas não uso. Tá usado, mas... Esse é meu antigo! Eu me perdi! E, meus amigos, mano, hoje começamos mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal da Ana. E é o seguinte, rapaziada, hoje tá todo mundo aqui em casa reunido para a entrega de presentes. E de verdade mesmo, eu comprei presente pra todo mundo nessa casa. De verdade mesmo. Então, rapaziada, vocês... Tem mais ainda? Letícia. Letícia. Você me desculpa. Tá vendo, né, amor? Não foi um iPhone, mas foi um celular. Letícia. Tá vendo? Você tá chateada comigo? Rapaziada, pra quem não viu o vídeo anterior, olha aí o que eu fiz com a minha irmã no meio de todo mundo aqui reunido. Eu dei um iPhone pra ela fake. Véi, eu comprei um lacre de um iPhone 14 Pro, tá ligado? E eu dei pra minha irmã. Só que... Ô, editor, coloca a takezinha aí pra vocês entenderem. Olha aí. Eu vou dar um iPhone 14 pra minha irmã de Natal. Meu Deus do céu, você é louco. Eu vou fazer a alegria da Letícia subir lá em cima. Ahn. E depois... Tem um iPhone 14 lacrado aqui na minha mão. Lacradinho mesmo, de verdade, ó. Pera, lacrado. Tá vendo? Aqui tá lacrado. Tá lacrado. E esse aqui, ó... Não tem nada, não tá lacrado. Hum. Não tem nada. E tem um adesivo. E tem um adesivo. O que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou... Você não vai fazer isso. Eu vou lacrar esse iPhone com peso aqui dentro. E eu vou dar pra minha irmã de Natal. Vai, Tita. Abre, abre, abre. Cadê? Cadê? Vê se você gosta. Coloca a mão e tira só pra ver se você gosta. Ai, eu te vi a Letícia. Vai, Tita. Vai, Tita. Cadê? Abre, abre, abre. Vai, Tita. Vai, Tita. Segura o coração. Não tem nada que perder o meu coração. Vou caps on de baixo. Uhul! Ahaaaaaaayyy! Cimis pois éa. Um adesivo? Cadê? O que que é? É um iPhone igual da ale. O que 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 é! Tá usado mais de uso. Tá usado mais deível. Esseل é o antigo! Eu me perdi. Gente, você gostou do seu presente? Não. Mano, é o seguinte. Mas é o seguinte. Hoje, realmente, aqui nessa sala, alguém vai ganhar um presente muito, muito, muito caro. Eu quero que vocês adivinhem a pessoa que vai ganhar o presente mais caro aqui. Eu quero que vocês adivinhem de verdade. Eu te fiz. Eu te fiz. Não, tem que ser uma manate. E quem colocaram no mundo? Eu e a Sara. Então, automaticamente, tem que ser pra nós, viado. Quem vocês acham que vai ser o melhor presente aqui, mãe? Pode ser. O seu? Gente, eu comprei um presente muito, muito caro. Ele custa mais de R$5.000. Beto, que eu já ouvi essa conversa. Agora vocês não estão acreditando em mim. R$7.000. No vídeo anterior, eu falei isso pra minha irmã. Coloca aí, editor. Seu presente custa hoje mais de R$7.000. Mano, vocês viram? E é o seguinte, de verdade mesmo, tenta adivinhar de quem vai ser esse presente. Tenta. Da minha irmã. Ah, vai ser de um lado. Da Nath. Da Nath. Da Nath. Do Felipe. Do Felipe? Eu acho que tem que ter que ter eu. Eu vou fugir. A Tita e você? E você, Letícia? Eu acho que vai ficar entre eu, a Nath e a minha mãe. E a minha irmã. Não, não, não. A minha irmã caiu um tipo. Tem que ser ele. E minha mãe, né? Gente, ó, pra parar de enrolação, eu vou dar o melhor presente agora no início do vídeo. De primeira? De primeira. De primeira? De primeirinha. Sério? Mãe, vem cá, mãe. Segura aqui. Ah, mãe. É pra mim segurar a câmera, né? Eu acho que não é eu, cara. Drolei. Você é pra segurar a câmera porque você não vai ganhar a câmera. Gente, o melhor presente de hoje, tá? Vai ser uma pessoa muito especial, uma pessoa que está aqui nesse momento exato agora. É, sai carinho. É uma pessoa que não está confiando que vai ser dela. Ela está até mexendo no celular, não está nem prestando atenção no vídeo. É o Gu! É o Gu! É uma pessoa que eu amo demais. Eu estou mexendo no celular. Estou mexendo no celular. Eu estou gravando story. Gente, de verdade mesmo, esse presente é pro meu irmão. Feliz. Vai, eu sei. Esse presente aqui é seu. Muito pesado. Esse presente é seu. Meu Deus do céu. Gente, você tem muito pesado. É uma cadeira. Feliz. É um turbão do seu carro do futuro. Esse presente aqui é seu. Espero que você goste muito. Me pôr a câmera no coração. Vem agarrar a modinha, né? Gente do céu. O que que? Abre, abre, abre. Abre, abre. Meu Deus. É o Xbox. É o Playstation 5. Sim, graças a Deus do céu. Sim, graças a Deus do céu. Sim, graças a Deus do céu. Gostou? Gostou? Obrigado. Ah, moleque. Obrigado. Ai, meu Deus. Gostou? Caracoles. 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 Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É o Playstation 5. É o Playstation 5. É o Playstation 5. Já vem o jogo. É o jogo que você falou. É o jogo que você falou. Caracoles. Meu Deus do céu. Cadê o bicho? Olha isso aqui. Olha a catinha. Olha a catinha. Olha a catinha. Olha a catinha. Felipe, é seu. Felipe. Que coisa é o bicho que você falou. E eu já comprei esse jogo pra você jogar. Calma, calma, calma. Porra, me dou. Me dou. Meu Deus. Feliz. 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 Mano, eu fico aqui do lado com a minha irmã. Ninguém vai se praticando com esse presente. É o Play 2. É o Play 2. Ele comprando lá que eu não perdendo. Ele comprou lá. Feliz. Feliz. Vai abrindo o seu presente ali. Só pra você ver que é verdade. E eu vou continuando dando o próximo presente. Filho do céu. Você tá feliz? Gostou? Gostou mesmo? Gostou mesmo? Vou dar um abraço. É o Play 2. Olha. Aê. Vai abrindo. Vai abrindo. Rapaziadinha. Agora eu vou dar o segundo presente. Oh... Oh, de verdade mesmo. A gente fez o combinado. Oh... Gente, agora eu vou dar esse presente aqui... pra minha irmã ae a caixa a caixa é tipo foi sem querer eu espero que você goste letícia mano tô com medo esse é falso esse aqui é falso eu dei pra minha irmã nada mais nada menos que o iphone 14 de verdade gostou você não vai chorar olha ela tá abrindo gente é nada ela tá abrindo gente o iphone 14 o iphone 14 pro gostou gostou iPhone 14 Pro De verdade mesmo Eu só fiz a brincadeira antes Mas é de verdade, esse aí, ó Tá com capinha, tá com tudo Gostou? Gostou mesmo? Não bebe Nossa, eu jura Eu jura Eu jura Nossa Você tá sabendo Mas eu te amo Deixa eu ver essa capa do celular Como que é Ó, eu não girei Tá aqui ainda Ó, e eu e minha irmã mais velha aqui Na capa Gostou, Letícia, do iPhone? É um iPhone 14 De verdade Olha isso Eu não esperava por Deus Você não esperava? Ninguém esperava Olha, amor Ninguém botou pé Ninguém botou pé? Eu também sem moral Eu não esperava também Eu coloquei na caixa velha Gostou, Letícia? Gostou mesmo? Parabéns, parabéns Eu vou deixar na caixa Ó, é pra você gravar Gravar TikTok Toques, suas coisas Tô pensando muito o celular novo, gente Tipo, eu acho que eu mostrei no começo do vídeo, né? Aham Que tava todo quebrado atrás Minha câmera de gravar é muito ruim Tá muito ruim O 05, 05? É Nossa, fica muito abafado Eu já arrumei a câmera Não fica do jeito top Gostou? Agora, nossa, agora eu vou gravar muito Ah Parabéns Te amo Gostou do presente? Parabéns, filha Te amo, tá? Te amo E aí, Felipe? É de verdade ou de mentira? Eu não sei É muito pesado Oxi, como você não sabe Você não tirou o bagulho ainda? Oxi Eu deixei algum joguinho Eu tô segurando Eu não vou dar pra passar pra ninguém Segura, segura Calma, o mundo tá bebendo No bode É cópia, gente É cópia Tira, Felipe Tira Ó, ó Meu Deus Olha isso, Felipe Esse é meu irmão, Léo Eu só queria um jogo pra Play 4 Esse aqui é legal, né? God of War Minha expectativa tá no alto, hein? Minha expectativa tá no alto Não vou mentir iPhone PS Felipe Nossa Esse é seu Play 5, moleque Ô, louco, mano Esse é seu Play 5 Ó, deixa eu tirar pra você Vamos comer tiros, né? Acho quebrá Vamos fazer esse corte-coade Terminado com o... Sem quase, no Felipe Vamos, vamos Né? Vamos Esse é pesadão, parece, hein? Felipe Esse aqui é o seu videogame, mano Nossa, mano Ó, esse é bom, sim Ó Caraca, mano É de mentira, não é? Nossa, cara Acabé É o Play 6, cara Que massa Que massa, mano Uuuuuh Uuuuuh Que massa, mano Tá bom Ó, Benito, abre ele Para ver esse anel Deixa eu pegar Shopping E eu comprei também, ó, tem um controle aqui, ele só veio com um controle. Aí, Felipe, eu comprei um outro controle também. É, eu tava... Mas você acredita que é no seu? Você fala assim, não, é que eu vou dar pro Renato, você falou, não é? É, eu falei, eu comprei um Play 5 pro Renato, eu vou dar pra ele. Mas vou comprar outro controle comigo, ó, Felipe, esse aqui é o outro controle. Deixa, não é esse não. Cadê o outro? Esse foi o que eu dei. Ah, sei lá o que eu... Eu perdi o outro controle. Peraí, esse Daniel faz o controle. Achei! Aí, Felipe, esse aqui é o outro controle. Calma, não foi essa caixa que você jogou? Não, foi o outro. Ah, tá, ainda bem. Porra, sua moral tá negativada, mano, do progredeiro. Ele, será que é esse aqui, não é? É, porque eu gravei a trollagem antes, aí ninguém tá me levando a sério. Mas os presentes é de verdade, rapaziada. Sério, Felipe, toma cuidado com esse videogame. Ó, toma cuidado com esse controle. É, como se fosse o seu filho. É, como se fosse o seu filho. Essa porra de pagato, vai todo o cara aqui, esse negócio aqui, ó. E esse iPhone aí, você segura com as duas, irmão, pelo amor de Deus. Esse negócio aí, Felipe, você coloca lá pro longo, gente, meu Deus, das pessoas que estão bebendo, sabe? Nossa, o que tá acontecendo aqui, ó. Que lindo! Tem coisa de posar em casa, tem coisa de posar em casa agora, com o PS5 aí, trazendo pra nós. Ó, abre aqui o seu controle. Faz um presente, meu Deus. Ó aí, rapaziada. Dei um PlayStation 5 pro meu irmão. Nossa. Com dois controles. E um jogo. E um jogo. E ele, eu acho que já vem um jogo dentro dele, eu acho que vem o... Vem esse aqui, ó, vem o FIFA, pra nós jogar um futebolzinho. É, já vem o FIFA nele. Certeza? Aham. Ó, PS5, já vem o FIFA. Aí, como meu irmão, ele joga... Ele vem dentro do videogame. Vem dentro da memória. É, já vem dentro. Entendeu? Aí, esse aqui, ó, o Good of War, que é o filho dele. Esse aqui é um novo lançamento. Esse aqui é muito massa, rapaziada. Mano, olha... Engole o peco da... Esse Play 5, mano, de verdade mesmo. Mas ele não fica deitado, não? Não, ele é de pé mesmo, mãe. Ele é de pé? Nossa, dá medo de derrubar. Legal, né? Gostou, Felipe? Nossa, tá, mano. De verdade mesmo? Tipo assim, Felipe. Ó, depois já vamos conectar aqui na TV, rapaziada. E vamos jogar. E aí, pai, gostou? Nossa, Léo. Eu lembro que você era pequenininho, eu tinha o Play 2. Você jogava o Play 5, mano. É. Parabéns. Legal, né? Nossa, papo mesmo. Boa. Que presentão. Legal, né? Da hora. Ô, tio. Massa o Play 5, né? E ele já vem com o FIFA. Aham. Nossa, top demais. Depois a gente vai jogar. Depois a gente vai jogar um pouquinho. Tá bom voltar lá, cara. Vamos jogar. Ó, o Felipeiro aqui é eu, meu tio, minha tia, quem mais? E o meu pai. Então vamos fazer um timinha aqui, já vamos jogar. Primeiro. Segundo. Primeiro. Segundo. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Primeiro. Próximo. Tudo bem. É rapidinho o nosso jogo. Rapaziada. Aí eu comprei pro meu irmão também, o Gudia Fiora. O filho é pra nós. O Gudia Fiora é pro Felipe. Felipe, vai instalando aí, vai colocando as coisas aí. Gostou? Sei lá, deve ser o pezinho pra colocar pra ele não cair. Tá? Legal, né, mãe? Nossa, foi massa, hein? Rapaziada, ninguém tava botando fé no meu sujeito. Sabe por que eu fiz uma trollagem no começo do vídeo? No outro. Vai, mãe. De verdade mesmo. Esse presente, olha, foi caro, moço. Foi caro. Gê. Irmão. Irmão. Um Play 5. Um Play 5. Fígula 23, maluco. Gold of the iPhone 14. Gold of the Ragnarok. Dois controles, mano. Uhum. Mano, isso custou mais do que vale a minha vida, velho. Mano, foi massa. Não, fica imaginando o meu. O meu vai ser pica também. Não, o seu vai ser legal. Não vai ser tipo uau, mas vai ser uou. Nossa, meu, obrigado. Tchau, gente, eu vou embora da minha casa. Gostou, amor? Amor, foi... O presentão. O presentão até agora tá ali, ó, lá em cima. Não pode decair, não, meu filho. Tem que ir mais pra cima, entendeu? Não, o presentão mesmo foi... Gostou, Tita? Depois você vai ter que... Ganhar uma Porsche 911, irmão. Deixa eu ver, Tita. Eu tô com dó de abrir. Tá com dó de abrir? Eu tô, eu quero gravar um vídeo antes. Quer gravar um vídeo? Eu quero. É, galera, vou abrir aqui porque... Tô curiosa, né? Vai, Tita, abre. Nossa, que sensação, meus amigos. Gostou, Tita? Eu me pergunto. E cadê a capinha aí, a película que eu te dei no outro vídeo? É que eu taquei. É, né? Eu taquei. Eu taquei a capinha. Depois você vai ter que colocar, porque esse aí é caro. Essa tela aí nem existe pra trocar. Vamos ver se ela... Pode transformar no lugar agora. Liga. Minha melhor cor de iPhone agora. É roxinho, roxinho, mano. É a nova cor, rapaziada. Nossa, o cara é muito linda. Cara, eu tô chocada. Ó. Letícia do céu. Juro, eu tô muito chocada. Você não tem vazão. Léo, muito obrigada. Gostou, Letícia? Depois do final do vídeo, eu vou te agradecer. Eu vou te dar muitos beijinhos. Pode dar agora no vídeo aqui mesmo. Ai, tu quer ver o vídeo também? Ai, eu vou te dar muitos beijinhos. Te amo, tá? Te amo, te amo. Gostou? Muito bem. Muito bem. Sério, eu não esperava. Gostou? Não, depois ela não esperava. Eu sei. Eu falei assim, mano, eu vou trollar, porque eu sou irmão que zoa. É, eu vou tão dolar, né? Eu sou irmão que zoa. Mas eu falei assim, mano, depois, na hora que eu der um de verdade pra ela, ela não vai entender nada, tá ligado? Então, foi isso. Foi isso. Gostou? Eu gostei. Depois você vai ter que passar todas as coisas. Nossa, isso vai dar um trabalho, mas vai ser bom. Não, vai ser perfeito. É só você conectar seu iCloud aí e passar. Passa na hora. Mano! Gostou? Gente, tá isso. E o Felipe tá bem assim, eu nem fui trollado e ganhei um PS5. Gostou? Dá um abraço. Vem cá. Valeu, pipão. Merece, tá? Valeu, pipão. Não, campeonatinho, campeonatinho. Rapaziada, agora eu vou dar os presentes, né? Vocês querem ver? Lógico. O povo quer ver? Mãe, grava aqui pra mim, agora eu vou dar presente pra todo mundo, que eu comprei presente pra todo mundo aqui na casa. É o seguinte, o meu primeiro presente vai ser... Terceiro, né, irmão? Rubião. É bom, eu vou... Terceiro? Primeiro problema eu vou perder tudo isso. Você tem que ir. É esse aqui, ó. Eu sei que é de alguém e tá pesado, mas não lembro quem. É do burneu, né? É eu, cara. É eu. Ah, esse presente aqui é de uma pessoa que tá escrita aqui, ó. Tia! Tia, agora chegou na tela, chegou na tela. Tia, agora combina com ela. A embalagem foi M. Olha a cara do leu, acho, a embalagem. É, a embalagem foi M. Eu espero que você goste. Vai dar muito ruim essa embalagem. Que emoção. Isso é fumar, gente. Gostou? Acertou do seu lado. Eu comprei um monte que você tá colocando na sua casa. Gostou? Que que é essa amostra, meu? É um monte, amostra, amostra. Um monte pra nós. Um gruti bebê. Não, não, não. Que bonitinho. Combina comigo, gente. Outro gruti bebê. Muitos gruti bebês. Não, esse é adolescente já. Esse é adolescente. Ele é DJ. Adorei. Gostou, viu? Vamos pro próximo, Mataviada. Esse ativo, de uma pessoa muito especial, esse presente aqui é da minha mãe! Aê! Que legal! Que legal! Vai, mãe! Uuuuh! Deixa eu ver, mostra pra nós! Aprovou? Pra você! Peraí, mostra pra nós! Cadê, amor? Deixa eu ver. Um perfum massa, gente. Perfum? Gostou? Gostou? Não, o Alex gostou. E se você acha que você acabou... Não, 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 não. Não, acabou ainda não. Tem mais coisa? Esse aqui é pra você também, mãe. Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E amanhã, Matamarca? Esse aqui é pra você. Obrigada. Deixa eu colocar aqui pra você. Nossa, eu vi esse presente. Ó, mamãe tá cheio, né? Cheio! Tem uma franinha. Ih! Opa, peraí, peraí! Uuuuh! Esse na calça! Nossa, eu vou dar! 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 Eu calço mesmo? Não, já ganhei fonte. Fica entendo assim. Quem número que é? 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 E se você acha que você ganhou só isso, ainda não acabou! Pegar um look para andar, você não batiu! Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Vê se você gosta! Qual será essa, tá? Eu quero vocês também! Ha! Nossa! Tem correntinha! Não, vai lá, vai lá! Não, olha essa correntinha! Essa correntinha é pra você usar pro look, mãe! Caraca, mãe! Não, brincadeira! Que linda! Não! Gostou? Sério? Vamos usar juntos! Nossa, que chique! Uuuuuh! Não, eu também tenho um presente nisso! Olha! 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 Caramba! Tá em choque! Nossa! Olha! Olha! Caramba, Léo! Bom gosto, hein, cara! Ó! Bom gosto! Não, pera aí! Não te falei, mas eu comprei um presente pra você também! Comprou? Ah, pera aí, afasta! Nada! Não, afasta, afasta! Aí! É nóis! É nóis! É eu mesmo! Não, pera aí! Não, pera aí! Nada! Caramba, parabéns! Uuuuuh! Parabéns! Nada! Nossa, muito! Agora... Igor! Oi! Fala pra vocês! Que o negócio aqui tá muito errado, mano! Por quê, amor? Você falou, não é que, amor? Me dá um segundo presente, que eu sei o meu segundo! Não, eu vou ajudar o segundo presente agora, amor! Depois da mãe! Não, depois do Vê, da Letícia! Não, mas tá certo! É, depois da mãe! Não, porque eu falo assim... Esse é o primeiro presente, depois tudo e isso aconteceu! Isso! Agora nós descobriu! Peguei o meu segundo! É, porque eu não tava doído, então! Eu fui porra! Aeêêê! Aêêêêê! Aêêêêêê! Vai! Cadê o presente, amor? 학! Cadê o irmão? Esse é o presente, amor! É um presente muito especial! Mentira! Mentira! Paz, esse aqui é seu! Esse aqui é seu! É seu, mano! É seu, mano! Ah, valeu! Me grave, me grave! A cara é verdade, coitada! Obrigado, filhinho! Baby! Te amo, meu Deus! Te amo! O que você ganhou, Lala? Eu ganhei uma Lacoste, mano! Ai, ai, ai! Papai de Lala, ó! Engraçando! Não é trolagem, não, né? Gente, não tem mais trolagem, tá bom? É só pra vocês saberem! Só um iPhone que era fake! Eu? Bem decidido! Cocodrilo! Eu sempre comprei essa foto lá! Não, eu juro! Esse valor desse presente aqui, você não sabe nem quanto... Vixe Maria! Pai, você tem bastante! Passa pra nós, Alex! Cadê? Cadê? MD Chef! Jesus, mano! Olha isso, pai! Caramba, filho! Ah, se for branca, não! Essa Lacoste é a mais braba que tinha lá! Eu não posso pagar nenhum adesivo! Essa Lacoste é a mais braba! Cuidado com esse adesivo, que esse adesivo... Nossa, que lindo! É uma nova instrução, galera! Não, é bagulho louco! E pra você, aquele presente que a Letícia tem! Olha, ali vem... Esse adesivo é pra você colar com ferro de passar na Lacoste! Esse adesivo custa 350 reais só adesivo! Nossa, filho! Só pra você entender! É pra você personalizar do jeito que você quer essa Lacoste! Abre o... São vários! É, são vários! Me ajuda aí, gente! Segura aqui! Não, é sério! Esse daí é o... Não, pai! Temos junto mesmo! Você quer jogar? Eu uso na segunda! Você vai usar aqui, gente! Terceiro! Se você passar o ano novo... Eu vou usar o ano novo, filho! Mostra pra nós, Alex! Segura aí! Deixa eu ver, deixa eu ver! Segura aqui também, gente! Porque esse aqui tem uma veselinha aqui! Olha aí! Olha isso! Uma polo bravíssima! Bravíssima! E branca ainda? Sério mesmo! Essa aí é nervosa, pai! Só você vai ter essa daí! Só eu? Não, só você! Na vida! Porque você vai pegar os colantes dela e vai tipo... Pá! Colocar do jeito que você quiser! É, eles e Alex, ó! Vamos fazer um vídeo? Bora, bora! Na hora! Não, isso aí vai ser muito massa! Legal, né, gente? Pô, velho! Bagulho louco isso daí! E se você acha que ele acabou? Não! Pai! Essa aqui é pra você também! Outra? Não! Moleque! Esse daqui é pra você também! Ah, não! Eu espero que você goste! Merece sim! Merece sim! Merece sim! Se você quiser! Você quer! Você quer! Você quer! Go! Olha aí, pai! Manda, manda! Manda pra nós ver! A curiosidade é milhão! Têm pessoas tremendo pra abrir presente. Tô tremendo o meu. Eu nem sabia que tinha sapado... Monta no nosso, estamos curiosos. Ó, eu vou fazer a reação pra todo mundo, porque é minha, junto! Eu não sei o que é. Putz, mano. Esse tênis é brabo. Brabíssimo, Leo. Parabéns! Olha o cara do G! Brabíssimo! Valeu, filhinho! Gostou, Pa? Aê, mano! Me amo muito, pai. Gostou? Antigamente trazia boleto, agora trazia a costa. É mesmo. Caramba, mano. Isso aí é massa mesmo. Puts, mano. Eu vou usar os dois. Eu vou chegar nos lugares assim, ó. Chama na Lala, pai. Ela venceu, né? Rapaziada, agora vamos pro próximo presente. Esse presente aqui, ó. De verdade mesmo. Cadê o presente? Se ele acha que tá acabando, pai, tem mais um. Que eu acho que esse aqui você vai usar no novo, pai. Esse aqui é nervoso. Toma, pai. Sem parar. Vai, pai. Tô curiosa. Esse aqui vai dar no novo, pai. Exatamente. Um, dois, três e... Toma! Toma! Esse aí é... Da hora! Eu tenho... Todos que eu tenho você que me deu. Quase! Obrigado. De novo, meu irmão. Ah, não venceu. Eu tenho um preto desse que você me deu. Eu tenho um bege e agora tem um branco. Um, dois. Às vezes o meu peito. Um, dois, três. Ah, um, três. Um, dois, três. Ah, um, dois, três. Ah, um, dois. Ah, um, dois, três. Ah, um, três, três. Tem mais! Tem mais, tem mais! Tem mais! Eu não acredito. Ó, esse aqui. Você não parta e eu vou embora, né? Vai, vai. Não parta! Para, não parta, para. Boa, Alex. Parabéns, cara. Que top. Nossa, mano! Tô fazendo massa. Deixa eu vencer aí de perto! Nossa! Que número onde é a calça, Alex? Tipo assim, ficou 39, 40! Já querendo pegar o tênis emprestado! Coisa linda! Olha que cheiro de caro! Coisa boa! Tá parecendo aquele seu perfume, ó! Essa aqui é pra você também! Oh, meu Deus! Não acredito! Essa aqui é pra você! É o Leo da Horda de Cortes no Youtube! Por causa das reações! Não é favoritismo, galera! Meu Deus! Vai, pega de novo! A Nath está querendo ganhar o presente! O pai gravou! Coitada! Eu acabei de ganhar o iPhone 11! Eu ganhei o iPhone 11 agora! Recentemente! Ai, Leo! Outro? Mostra! Putz, Leo! Você me deu! Mentira! Tem um negócio pra caramba dessa daqui, hein! Sim, champion! Putz! Champion! Minha de tênis! Leo, de novo! Meu Deus! Olha, meu Deus do céu! Chama no cheiro, cheiro! Meu Deus do céu! Me dá um presente, rapaziadinha! Meu Deus do céu! Esse da salva tá uma beleza! Esse da salva tá uma beleza! Eu tinha o moletom preto, agora eu tenho a camisa também! A brusa agora! Agora tem a brusa! Gostou, Paty? Gostei! Vai caber certinho! Caramba! Agora volta outra, pessoas! Rapaziadinha! Agora, de verdade mesmo, vai o presente mais esperado da noite do meu amorzinho! Vem, amor! Vem, amorzinho! Vem, amorzinho! We are the champions! We are the champions! Vem, amorzinho! Um beijo, por favor! Vem, amorzinho! Vem, amorzinho! Esse presente aqui é pra você, amor! Mentira! Juro! Mentira! Juro! E o pior é que a Nath comprou um desse aqui pra minha irmã! É o mesmo! E de verdade, eu comprei antes, tá bom? Eu fiz o ritual, eu pulei o pulinho... Você pulou três pra esquerda, três pra direita, três pra... Ô, nenenzinho, fica vivo! Vou dar um pulinho também! Editor, coloca os stores do dia que eu comprei esse presente aqui pra Nath. Deixa eu olhar pra vocês verem. Sim, Léo, vai lá! Tá enrolando... Não, não tem problema, pode enrolar! Isso, deixa bem quente! Deixa bem quentinho, bichinho! Agora, Léo, o que você vai fazer? Você vai pegar o coração e passar na sua cabeça... Olha lá! ...pra você passar todo o seu... Ixi, eu não tenho muita não, vou passar nunca não! Todo o seu coração... ...pra você passar todo o seu amor e carinho pra ela... E nas pernas, pra que elas sejam melhores amigas... Agora, a gente vai fazer um pedido... Então, assim, fecha os seus olhos... Faça o pedido, pensa em uma coisa que você quer me reconhecer... Pronto! Agora, pra isso se realizar, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo aqui... Vem cá! A gente vai precisar da ajuda de todo mundo... E no já, a gente vai dar três pulinhos e duas soldadinhas, tá? Fechou! Então vai! Ô, dá três pulinhos e três rodadinhas... Todo mundo aí pra funcionar, hein? Um, dois, três! Já, vai! Um, dois, três! Uma agitadinha... Agora, outra agitadinha... E agora, uma graça de urso na nova entrega... Ai, querido! Esse lá, querido! Pai! Já ama! O papai já ama! Tá vendo? Agora, coloca o coraçãozinho dentro dela... Isso! Que, ó... Eu vou levar lá no médico, ali, agora... Fazer... Dar uma injeçãozinha nela... Eu já volto, então... Fica lá dentro! Fica a vontade pra escolher seus roupos e acessórios, tá bom? Já volto! Legal, né, pai? Gente, eu fico a certidão de nascimento dela... Vou levar pra passar um perfuminho... Colocar o bolinho dela pra mim... Isso! Vou tomar sem perfumos, não tem dó, não! Vou botar ela na face! 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 Sente agora! Que bicho gostoso! Nossa! Que bicho gostoso! Hum! Cheiroso! Já tem que dar nome? Ela? Sim, mas aí vai ficar na... Vai ficar naquele espacinho branco... Vai estar na face! Gente, o que a gente vai fazer, ó... Tive uma grande ideia! Gente, eu comprei... Esse unicórniozinho aqui pra dar de Natal pra Nath... E tem, ó... Minha voz, ó... Eu te amo muito, sabia? Amor! E o que eu vou fazer? Quando eu der o unicórnio pra ela... Tem vários acessórios aqui, ó... Pra colocar e montar... E tem tênis... E tem patins... E tem óculos... Eu vou deixar essa parte com a Nath... E... Escolher o nomezinho dela! Olha esse presente, amor! Mano, vocês viram? Agora, meu amor... Esse presente aqui é pra você! Amor, é nossa filha! Nossa filha, amor! É da gente! Tem até certidão de nascimento... Tem que olhar o local... Ainda a gente tem que escolher o nome... E a gente vai ter que voltar lá... Porque você vai ver que tá faltando algumas coisas nela... Deixa eu ver... Ela tá pelada! Ela tá pelada! Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá pelada! Ela tá pelada! Ela tá pelada! Eu tô aqui, gente! Mostra o ursinho da minha irmã! Ó... Esse aqui é meu filho revoada! Revoadinha! Esse é o filho da Letícia! Revoadinha! É um bichinho de pelúcia, rapaziada! Onde você coloca... Papai, eu trago seu namorado agora, viu? Trago o namorado! Que eu quero namorar, né? Sai daí, meu amor! Deixa eu ouvir! Você fez mensagem, amor? Eu fiz, amor! Deixa eu ver! Vamos descobrir! Oi, meu bebezinho! Eu te amo muito, sabia, amor? Uuuu! 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 Que fofinho! Uuuu! A certidão de nascimento tá sem nome ainda, amor! Tá sem nome! Mas a filha são... Leonardo Nadelier! Uuuu! Uuuu! Gente, esse bichinho tem certidão de nascimento, tem nome, tem cordão umbilical, você coloca um coraçãozinho dentro... Você dá três pulinho pra esquerda, três pra direita, aí você faz... Coloca quentinho! Faz quentinho! Eu coloquei, ó... Tava bem quentinho... Uuuu! Isso eu descubro mais tarde, gente! Uuuu, louco! Aí, ó... Corta o médio! Tem que colocar roupinha nela... E... E tipo... Tem vários acessórios pro... Poneizinho, tá ligado? Aí é o que eu fiz... Deixei ele assim... Deixei ele assim... E a gente vai lá e você escolhe a roupa que você quiser... Perfeito! Porque eu acho que é muito mais legal a Nath escolher do que eu! Tá certo! É, e eu tinha falado no vídeo que eu fui escolher a presidente da Tita, eu falei que eu queria muito pra mim! E conseguiu! A lei da atração, meus amigos! Cês tão vendo? Gostou, amor? Pedir, chegou! Uuuu! Tati, eu sou o nenenzinho! Obrigada! Gostou do seu nenenzinho, amor? Sim, ó... No mesmo dia a gente foi tios... E agora pais! Pais! Oh, meu Deus! Esse aqui é o nosso pevezinho agora, gente! Tá, agora... Não jora e não come! Eu nem falo! Ai, ai, ai! Quando você tinha de verdade essa pergunta? Uuuu! Essa pergunta pega no coração! Ano que vem! Iiiiiiii! Mãe! Cadê a mãe? Mãe! 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 Pera, pera! Pera que tem mais um! Pera que tem mais um, né? Vai! Vou pegar, vou pegar! Gente, esse aqui é um presente muito difícil de achar! De verdade mesmo! Eu... Procurei várias lojas e eu não achava! Porque é... É uma coisa muito específica! É pra mim! De verdade mesmo! É pra mim! Eu consegui achar e eu acho que foi um dos presentes mais difíceis de encontrar... Nesse Natal! Que é esse presente aqui, ó! Esse presente aqui, ó! É pra Nath! Minha namorada! E se vocês acharam que acabou por aqui? Eu tenho esse boi, hein! Mãe! Mãe! Vê se você gosta! E é pesado, amor! Eu acho que é pesado! É um iPhone 14! Opa! Mãe! Mãe! Vê se você gosta, Vê! Deixa eu ver, amor! Mentira, amor! Aham! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Gente! É nada mais, nada menos do que o Coco Madre Monzel e Chanel, velho! É, tá vendo, tá vendo como é difícil? Padre Monselho Chanel, gente, isso aqui Não, isso aqui Era o perfume da minha ídola, mano, da Marília Mendonça, amor, o que você achou, velho? Achei O cocô da Mademoiselle, vale nada mais, nada menos Vamos ver, vamos ver, eu quero ouvir o cheiro agora Não, usa pouco Não, não, usa pouco esse negócio, juro Nossa, amor, hoje assim Nossa, que cheiro gostoso Olha, passou primeiro em mim, mó cheirada Gente, deixa eu passar igual os nossos degustadores Minha filha, você não sabe quanto custou esse aí É pra você, tu Vai cheirar, vai cheirar Nossa, eu tô sentindo aqui É super cheiroso É, olha, vai cheirar de certa forma É pra você cheirar, mãe Ah, mas ela também não dá pra você cheirar Cheira aqui, ó, cheira para mim Nossa, muito cheirosos Cheirosos, né? Amor, o que você achou, velho? Eu achei, amor Tô muito feliz, gente, esse aqui Era o perfume da Marília Mendonça, velho E eu queria há muito tempo com ele, só que não achava jeito nenhum Sim Gostou, amor? Coco, Mademoiselle Chanel Não, esse frasquinho, rapaziada É absurdo Juro, olha É absurdo Eu não vou falar o valor Mas eu sei que é caro É uma bicicleta, ó Clique Passa em tudo Passa em tudo Mãe, você viu? Você sabe qual perfume é esse? Já tá no ar Gente, olha o perfume em Porta delhi É outro nível, amor É da Chanel Olha, rapaziada Deixa eu mostrar pra eles Da Chanel, rapaziada Vem muito pouquinho perfume E é muito, muito, muito caro E muito difícil de achar Amor, é muito difícil de achar O seu presente foi o mais difícil Eu não sei, porque eu tava procurando há muito tempo Amor E não encontrava Ainda bem Que pelo preço O preço custou isso aí, minha minha miseria Qual é o rim? Amor O preço é um rim E, gente, só vem 50 miligramas, mano Só É um É um É uma fiscadinha só Mililitros Mililitros É miligrama É pesado Miligrama Mililitros Rapaziada Juro, mano Agora vamos pro próximo presente Que tá cheio de presente pra me dar Vamos ver esse presente aqui, ó Vem aí, Léo Oi Eu sei porque esse perfume é caro desse jeito Que a pessoa que encontrou, assim, tal Disse que era um perfume muito marcante E aí a mulher que limpava o quarto dela, arrumava a roupa dela Divulgou que esse era o perfume dela Então, tipo assim, tem o perfume da minha ídola, amor Não tem condição não, amor Tô muito feliz, velho Eu juro pra você, viu? Tô muito feliz, amor Gostou, amor? Sente o cheiro, vai Suga, suga, suga Ai, tô a sedênis Gostoso, né? Sente o cheiro Agora, rapaziadinha Se aquele presente foi o mais difícil de encontrar Esse aqui foi o presente que eu menos gostei de comprar Uau, WTF? Eu não gostei de comprar esse presente A Nath vai saber o motivo muito dele Amorzinho, esse presente aqui é seu E foi, ó Foi o presente que eu menos gostei de comprar Por quê? Se você abrir, você vai saber onde que eu comprei Se vocês acharam que acabou Se vocês acharam que acabou os grandes presentes Eu falei que eu comprei muito presente Amor, esse presente eu de verdade odiei comprar Mas eu comprei porque eu te amo Awww Que fofo Amor Eita, minha gente, tá aqui Fui eu que embalei, você viu? Gostou? Não, nem supeitei, amor Ai, eu nunca pensaria que ia ser Amor, eu odiei a comprar esse presente Não sendo fralda, tá ótimo Deixa eu ver, minha gente Eu acho que isso aí pode chutar É a ver com palmeiras Tem Tem? Ah, entendi É verdade Eu odeio Nossa, eu odeio quando a Nati entra na loja do Palmeiras Odeia, é real Eu odeio Mano, eu tipo, não gosto E eu tive que entrar Nossa, que raiva Não, eu lavei, tia Desculpa, tá, família? Desculpa, família Eu sou corintiano, rapaziada Corintiano rosto Corintiano Corintiano Mentira, mano Cor, copying Cor, organizing Cor... Cor! Cori... 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 Mô, mostra. Mô, eu imagino quantos devem ter ficado puto de entrar na loja do Palmeiras, gente. Toda vez que eu ameaço entrar na loja do Palmeiras, a gente fica boladíssimo. Pra que? Pra que? Mô, você, mô, escolheu uma namorada palmeirense, tem o que fazer, mô. Então vai-te embora com esse negócio. Obrigado, mô, gostei. Quer tomar um gole? Não. Vai, vai, vai. Fala pro próximo presente. Fala pro próximo presente. Letícia, segura aqui agora. Vamos ver quem vai ser. Tá acabando, gente. O presenteado. Rapaziadinha, esse presente aqui nada mais é do que da minha bozinha. Já tava chateada, mexendo, sei lá, não ganhou nada. Não ganhou nada. Pô, esse presente é da senhora, tomara que a senhora venha. Vai, mô, vamos ver. Vai, mô, vamos ver esse negócio, bota. Vai, abre pra nós ver, bota. Mostra pra nós ver, ué. Aí vai abrir todo o pôr de plástico vazio. É, o Leandro tá sem moral, sigilo. É, o Leandro tá... Não se emociona. Já tipo aí só aquele presente que era pra lá, gente. Olha esse kitzinho. Kitzão. Olha isso. Caralho. Abra aí, todo mundo quer sentir o cheiro agora. É, o Leandro tá... Ah, o Leandro tá... Ah, o Leandro tá... Olha, o Leandro tá... Olha, o Leandro tá... Olha, o Leandro tá... Olha, o Leandro tá... Cadê você? Toque pra aqui, por causa. Ó, o Leandro tá... Olha, o Leandro tá... Sentiu o cheiro agora. Caralho. Ó, manda aqui. Cadê o Mãe de Lili? Qual que é o nome dele, vó? Love Lili. Love Lili. E esse é do Benedito. Não, do Benedito. Olha o vô, vô. Já dá uma tragada, vó. Já dá uma tragada. Ó, o vovô Robles. Aprovado. A Dormir não faz três dias. A Dormir não faz três dias. A Dormir não faz três dias. E o sonho tá aprovado. Abra aí, Jé. Vai passando, Jé. Vai passando, Jé. Vai passando, Jé. Vai passando, vai. Deixa aqui, ó. Vê esse negócio, tá bom? Ele é bem docinho. Esse é bom. Docinho como vovó. Docinho como vovó. Docinho como eu. Esse é todo. Vai, 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 vai passando... Vai, vai, vai passando. Vai, vai, vai passando. Vai, 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 eu também vou. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Olha aqui a batata, como é bonitinho. Gostou? Deixa eu ver aqui no meu pulso. Você deixou a pôr do teu, Chanel? Vai, manda aí, vó, manda aí. Meu, tô com os braços. Manda aí, vó, manda aí. Chega mais, gente. Nem vingou, vó. Não, que feio que nós trabalhamos porque é real. Vou chamar os vizinhos. Chama aí. Não sei. Vai, vó, por favor, que é do jeito de sair, viu? Certa forte. Aí, vó. Saiu, Max. Vamos ver. Nossa, é de novo. Vamos chumar. Gostoso, né? Gostoso. Ai, não tem um joalho. Vou pegar de uma cara. Compartilhando, compartilhando. Bom, né, vó? Gostou? Olha, a vó com cheirinha de novo. Uuuuh. Como o Robles vai dar uma festinha hoje, hein? Aê! Nossa, é lindo, lindo. Legal, né? Obrigada. Gostou? Você, você é o seguinte, ó. Pelo patrão do emprego do Léo. Você tá ficando preocupado. O que é que é? Ah, sobrou tudo. Você acha que acabou? Não. Não, tem mais presente. Não vai, não vai. Ó, tem muito ainda. Sara, você comprou presente pro Léo, né? Fala que comprou, mulher. Bom, rapaziadinha, que agora começou a sequência de uma outra pessoa começar a ganhar presente. O primeiro presente dessa pessoa vai pro meu sonho! Uuuuuh! Acabou! Gê, eu espero que você goste desse presente. A felicidade. É a sua cara. Ah, sério? Me devolve. Você gosta de ver? Ah, não. Outro pedido do Palmeiras. O primeiro infarto. Bravíssimo. Eu tinha até medo de abrir. Vai abrir logo, né? Vai, 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 vai. Chão. Sério, ideia. Não. Mentira. Caraca. Novinha. Aquela sua lá, eu, bicho de Maria, eu derrasguei tudo ela aí, já remendou, já rasgou. Uma novinha aí, foda. Não, brinca demais. Gente. Isso aqui é o camo digital, cara. Eu não tenho farda pra jogar. Cara, que massa, mano. Ficou massa, hein, pai. Chama. Chama. Gostou, Gê? Gostou, Gê? Vai, caliquinha, hein? Massa, né? Eu comi o coturno areia, cara. Eu vou ficar muito nojento, viado. Vou ficar muito nojento. Eu vou abordar as pessoas na rua, no documento. Sério, Léo? Uhum. E se você achou que acabou, se você ainda acha que acabou, eu embalei esse presente pra você, Gê. Parece que foi eu que malei. Sim. Então, foi eu que malei, Gê. Léo, obrigado, irmão. Ô, Gê. É igual a minha embalagem. É igualzinha. É. 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 Então você me deu o mesmo presente? Parece. Léo, obrigado, irmão. Sério. Coração, cara. Nossa, misericórdia. Você gostou mesmo do presente? Escuta o cheiro. Puxa. Cheiro de novo. Gente do céu. Eu vou no trem e não vou nem usar isso aqui, porque dá até vergonha. Tá escrito meu nome, gente. Ah, porque eu comi muito presente. Eu não sabia das pessoas. Mas eu sabia que eu tô conseguindo lembrar dos presentes que eu comprei ainda. O que é isso? Gente, pera aí. É azul. Cadê? Vai. Eu torço pra que a Sarah tenha comprado um presente muito poderoso pro Léo. O Léo do Silvio Santos, mano. O Léo do Silvio Santos. Caramba. Oi, vem pra cá. Um presente. Se o Gê fosse eu também ia falar assim. Eu mostrei meu uniforme novo com meus amigos. Eu acho que o Gê vai gostar muito, muito, muito. É uma Barbie. Eles são limitados. Esse aqui você vai gostar, Gê. Mais do que esse aqui. Ai, abre logo. Ó. O meu nome. Deixa eu brigar. Vai, Gê. Abre, abre, vai. Ai, me enroscou meu dedo. Abre, abre, abre. Vai, vai, vai. Oooooooooh. Não acredito, velho. Deixa eu ver. Não. Não, não. Mentira. Caraca, mano. Mentira. Não, 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 não. Oloco, velho. Afiadíssimo. Não, 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 não. Chama. Mentira. Nossa, mãe. Que que é isso, Fred? Que que é isso, Gê? Que que é isso, Fred? É uma vaca tática de combate. Nego. Oooooooh. 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 Gente, pra quem não sabe, eu faço coleção, cara. Você faz coleção? Nossa, pai. Tem umas 30 facas. Ele só é rápido isso aí. Então eu vou te dar outro presente. Oooooooh. Oooooooh. Se você achou que acabou, meu amigo. Se você achou que acabou, meus amigos. O Léo é o próprio, hein? O Papai Noel. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Esse aqui também não é. Esse aqui que gostoso empunhador. O Léo Noel. Meu Deus do céu, misericórdia. Mija na mão de criança, cuidado. Esse aí é uma faca tática. Esse aqui, Gê, se eu tiver usando, eu vou brigar com você porque essa aqui é uma faca e ela tá fiadíssima. Outra faca? Essa aqui, você tem que cuidar da bicha. Olha, essa aqui é uma bicha linda, hein? Gente do céu, misericórdia. Esse aí você pode usar porque é uma faca de respeito. Até parece que eu vou usar a mesma. Essa e esse presente. Esse aí você pode usar. Vou usar na Rupes. Não, o meu gênio falou que eu posso usar. Sara, você não pode usar essa faca. Por favor. Tô dizendo. Ah, acendeu! Ah! O que é? Vai encolar. É outra faca. Dá pra você abrir com a sua faca? Uma faca. Caraca! Minha chama! Segura! Segura! Eu tô com o Pedro Saponto que tá fiado assim, hein? Gendoceu. 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 Duvido que alguém ganha um presente que consegue abrir um outro presente. Eu sou eu. Léo, nem sei abrir, cara. Vai do outro lado, lá em cima, vai. Oi? Ai, a gente tem que abrir o lado de baixo, velho. Peraí. Nossa, é mão de marca. Peraí, gente. Fecha a janela aí. É do outro lado, porque aqui só vai entrar o inferno. Peraí, ó. Tá entrando muito vento lá. Aí. Errou. Nossa, tá aqui. Vai rasgar a casa. Segura, mulher. Segura. Cuidado. Esse presente aqui, rapaziada, é muito massa. Ô, louco. Nossa. Olha esse. Esse aí tá brabíssimo. Ah, não. Eu tô até arrepiado, mas é forte. Caraca, mano. Contra, mano. Tudo louco, velho. Não, não, Léo. Esse aí é massa. Caraca. Só pelo cabra pra ver que bobo é bom, mano. Não, esse aí é brabo. Não, 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 não. Que que é mostra, meu filho? Ô, louco, mano. Mano, mano, mano. Que que é massa, velho? Essa aí é brabíssima, gente. Caraca. Ô, louco. Chora! 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 Você vai usar o próximo churrasco? Vai. Super acionada. Chora! Gostou? Ai, que horror, Nath. Eu vou embora pra ninguém. Churrasco, mano. Churrasco, mano. Essa faca aí tá, ó. É, deixa eu ver o negócio, pai. Gente do céu. Amor! Olha essa faca, rapaziada. É de aço damasco isso aqui, gente. Misericórdia. Olha essa faca, rapaziada. Léo do céu, você deixou o rim lá e veio embora. É, tô chocada. Essa faca é a massa, irmão. Bonita, pai. Pesada. Não, 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 não. Essa aqui, se eu ver alguém usando em casa, vai dar treta. Ô, Sarah, você pegar essa faca pra cortar a cebolinha, vai dar separação. Eu chego na sala, a Sarah cortando a salada com essa faca. Sarah, você tá demitida da minha casa. Legal, né? Não, Léo do céu, misericórdia, irmão. E quem achou que acabou? Acabou. Gostou, Gê? O seu combo é de presentes, ó. E se você achou que era só isso, meu amigo? Rapaziadinha, tem mais presente. Tem mais presente. Deixa eu ver pra quem eu vou dar agora. Gostou dos seus presentes, Gê? De verdade mesmo? Não tem nem palavra, cara. Valeu, Gê. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Valeu. Você é pra caralho. É nóis, tamo junto, hein? Eu sei, Gê. Tô tirando pra caralho. Gostou? Eu nunca ganhei três presentes na minha vida inteira. Eu tenho 40 anos. Gente, vamos ver o próximo presente. O próximo presente vai ser... de uma pessoa que eu amo demais. Ah, pra mim de novo. Que eu considero... Ah, obrigado, Léo. A minha mãe. A mãe! É de você, Sarah! Aham. Vê se você gosta, Sarah. Vamos ver. Eu também tô curiosa, velho. Você merece. Combina comigo, Jéssica. Da Lili. Gostou? Gostou, né? Eu uso. Obrigada. Abre pra nós ver. Mãe, nós gostamos de sentir os cheiros. Esse é da Lili. Porque eu tive uma informante que falou que você queria esse perfume da Lili. Sim, eu amo. Eu tava falando agora pra ela. Cadê a Nancy? Vou tomar. Eu falei pra ela. Achei que você ia falar. Foi com Deus. Eu não acho que eu falei pra ela. Olha o perfume. Esse aqui é maravilhoso. Ó. Ó. Mentira, mãe. É o Lili, Lili, Lili. É o Lili, Lili, Lili. Ai, gente. Joga aqui pra mim, ó. Por favor, gata. Espirrou em mim. Espirrou nela e espirrou em mim. Viu? Nossa, esse cheiro. Hum. Nossa, esse cheiro. Nossa. Sarah do céu. Oi, gente. Vem cheirar sua mulher. Solta essa faca aqui. Pai, cheira. Mas deixa a faca aí, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Vamos aqui uma cena de respeito. Cangotinho, pai. Não, ele não me deu um presente. Cadê o dinheiro? Ai. Nossa. Cheguei até a ficar embriagado. De amor. Nossa, amor. Que cheiroso. Nossa, maravilhoso. A continuação desse vídeo é lá em casa. Pera aí. Obrigada mesmo. Gostou, Sarah? Léo, obrigado, Léo. Que eu vou te cuidar de mim. Não. 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 É. Eu cheguei com vários presentes de noite. Rapaziada. E um só vai ser de final da noite. Pera aí, pera aí. Rapaziada, e meus presentes estão acabando. Vamos ver quem vai ser o próximo presente. Ô, cadê suas filhas? Tão a filha, tá bom. Não, eu comprei presente pra suas filhas também. Uhum. Tá bom. O meu tio e minha tia tem uma filhinha bem pequenininha que tá dormindo. Gente, esse é o presentinho da Annalida. Ela é bem pequenininha. Eu comprei uma lembrancinha. É um brinco. Eu sei se ela tem orelha curada. Ele é aquele negócio que não dá alergia, sente alérgica e não cai a tarrachinha. Vou mostrar, Nath. Cadê? Tem que abrir, Osu. Tem que abrir. Cadê pra nós ver? Eu comprei até umas pulseirinhas pra ela colocar no braço também. Um desse daí. Vocês vão gostar. Vai gostar, vamos ver. Awww, que bonitinho. Awww, a cornelha amanhã. A cornelha amanhã. A cornelha amanhã. A cornelha amanhã. Ela tava assistindo moranguinho, o que eu vi. Sério? Pior que sim. Esse brinco, ele não... Anti-alérgico. Anti-alérgico. Ele tem aquela tarraxinha que não cai, sabe, pra criança? Awww, amor, você gostei. Que bonitinho. A cornelha amanhã. Amei. Quem que não gosta de joias? Desde criança, você já vai aprendendo, né, Su? Amei, olha, eu vou cornelha amanhã. Vou jogar aquela taxinha aqui. Acertei, gente. É difícil comprar presente pra criança. Quem é? O que dá? Pra meninas. Gente, acabou até a bateria da câmera. Tanto presente que eu tô dando já faz uma hora, que eu tô dando um presente aqui nessa casa. E tem mais um presente aqui. Quem que é, amor? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Dica tanta falta. Ano efilled. O que é esse aí? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se você vai usar. Gostou? E tem os brinquinhos lá em cima, lá, ó. Eu não sei se você brinca de bonecos, essas coisas. Vocês não brincam mais com as coisas, né? Já passou, amor, já passou. Não, então eu acho que acertei no presente, então. Gostou, Laurinha? Né? Acertei, então, no presente. É, chama, chama, chama. Tio, eu vou te dar um presente, então. Ah, mentira. Ah, eu comprei um presente pra vocês, só vou baixar ele aqui, ó. Mãe, qual que é o áudio que você não escreveu aqui? Ixi, tem mais um presente de uma pessoa aqui, meu Deus do céu. Eu já levando aí, não vou sentar lá. Já tá esperando, já. A7, 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 hein? Aê! A7, 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 a7. A7, 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 a7. A7, a7. A7, 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 a7. A7, a7. Eu te diverti, e faz tempo que eu não via ele, a última vez que eu via ele tava magro, ele tava gordo. Aí depois ele tava magro, depois eu fiquei mais gordinho, aí eu não sabia qual comprar. Eu acho que o meu negócio tava certo. já que é verdade isso não é mesmo o que é tio? mostra ai Oi papito o que é isso? ah olha o jeitão a gente pode cantar com essa música nós somos o chéах E aí pai, já deu, já deu, já deu. É GGG? Extra GG, né amor? É GGG. É GGG. Juro, na hora que eu vi um GG dessa, nossa, que busca massa aquele pra mim. Valeu. Ixi amor, parece que tem muito presente ainda aí, uai. Caraca, só presente, respeito, velho. Esse aqui, cadê o voo? Ixi, voo. O voo tá dormindo? Tá dormindo. Deixa eu dar um presente pro voo. Agora esse presente aqui nada mais é do que um cara muito especial que ele sempre dá comigo, mas eu adia sempre. É GGG! É GGG! Não, mentira. Eu acho que é GGG, eu sei. Mas pode ser Gabriel e Gustavo Guilherme. deixa eu conferir antes. Deixa eu conferir antes. Ô mãe, é do G é de quem, mãe? O que é esse? É um G. É de G Nilsson. Mas de Gabriel, Gustavo e Guilherme. Mas é... Jorge e Gabriel, Pablo e Guilherme. É de Gustavo. Gabriel. E Gustavo aqui, pai, hein? É do G. É do G, amor. É do G. É do G! 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 É minha! É minha! É minha! Mentira, Léo! É massa! Eu juro que é massa! Abre pra nós ver, então, pai. Deixa nós ver, então. Cadê? Cadê? Eu só dei roupa de combate pra você. Eu te dei uma roupa de choque. Não, mentira, mano. Uma roupa de choque. Uma blusa de... VIONI CHAMPIONS! VIONI CHAMPIONS! Ah, não. Alex... Não, não, não. Se eu sair na balada, se eu não tiver a coisa dessa daqui, mano... Eu ponho a minha, vou pôr meu tênis e você vai com as facas tudo pendurado. Ó, vocês têm que lembrar que o Alex também ganhou o VIONI CHAMPIONS! Eu tô contigo tranquilo. Não, mano. Vai nós três juntos. Valeu. Vai nós! Tio tem que ter uma reboada aqui. É! O tio e a suquita tem que estar na ceboadinha agora, bó. Tem que ir na reboadinha agora, que a gente tem que ir. Tem que ir. Agora? Bora! Olha, o jeitão. Ó! A mala, a mala! A mala! Mais aquela acerrada no ar! Faz o passeio do Romano, mais aquela acerrada no ar! Toma! Toma! E esse, irmão? Essa aqui é de uma pessoa que ganhou um Jordan hoje. É! Vamos andar. Vamos andar. Essa aqui eu acho que vai combinar certinho. E chama. Chama! Ó. Abre, Gui. Abre, abre. Ó. É branco. Vai combinar muito. Nossa! Muito! Tá louco! Chama, mofinho! Chama, mofinho! Deve ter só o que ela usar. Olha! Adorei visto bem, papá! É uma AP grande. Caralho! Gostou? Eu também visto bem. Mô, para de roubar. Vou ter que usar? É nóis. Amor! Agora, Gu! Acho que vai chegar só a vez. Deixa eu ver se é você. Esses três aqui é meu. Esse aqui é do moleque que vira a madrugada editando. Aeeeeee! Dá um copo aí, Bel. Essa roupa é bravíssima. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai gostar. Olha, olha, olha. Roupa de shopping. Tá todo mundo, vamos ver? Olha! Ah, não é? Olha! Aeeeee! Aeeeee! Diamond! Caraca, é uma Diamond? Obrigado, né? Olha, deixa eu falar. É M, tá? Ui, papito! É, M! É, M! É, M! É, M! Diamond, Biel, por favor, né? Pode ser, Bulguen. Não, não, eu já sabia. Esses três aqui é meu, Trank. Gabriel. Esse aqui, você já sabe que acabou. Vai ser do meu parceiro, Gu! Aeeeee! 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 Amor, mas você deu presente hoje, viu? Tem. A gente tem duas horas já, meu filho. Não, eu tô preocupado com a... Olha essa blusa, Bu. Juro. Deixa eu ver. Ô, louco! Esqueça tudo, amor! Ano novo tá aí, já. Olha, esqueça tudo. É verdade, né? É verdade. Nossa senhora. Mano, essa blusa aí. Pô, Juro, essa blusa que eu comprei pra vocês, a hora que eu for comprando, eu queria só comprar pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Parece eu também tava assim, amor. Porque eu comprei como se fosse pra mim. Juro. Veja o meu lado bom. Eu, como pai, vai ser assim, ó. Essa aqui vai ser pra mim, pra mim, pra mim, porque serve tudo pra mim. Ó, essa aqui, essa aqui, eu comprei... Pra você! Aeeeee! Essa aqui eu comprei pra uma pessoa muito especial. Cara, eu já não aguento mais presente aqui, mas eu aceito mais um. Deixa eu ver se é do tamanho. É. Esse aqui é pra você mesmo, Gui. Pra mim? Aham. É pra você, Gui. Eu vou já logo puxando pra você, Gui. Chama da tarde. Chama da tarde. Oh, louco! Chama. Chama. Chama, filho. Chama. 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 E esse, esse e a Mariana o Grande? Esse aqui é do voo, quando eu vou? Tá dormindo, amor, tá dormindo Vá, eu vou te dar o presente do voo e depois citar pro voo? Eu rapazinho! Tem que falar já não vai dar pra ver pra você Tem que se comprometer Você vai ter que trabalhar aí depois, ó Esse aqui é o presente do vô. Deixa nós ver. Mostra pra nós, vô. Olha, é mesmo. Não, cheiroso assim tem que dar, né? Perfume, né? Eu comprei um kit pro meu vô, rapaziada. Chama o cabelo e barba. Barba cabelo, pode? Olha quem tá lá, olha quem tá lá, meu. Ali, ó. Vai, que tal! Ô, vô, nós tá abrindo o seu presente, vô. Vô, volta, vô. Volta, vô. Faz o reverso, vô. Faz o reverso. Cadê o vô? Vô, volta que o senhor ia ganhar algo melhor. Deixa eu dormir, caramba. Olha esse presente aqui, ó. Caramba. Olha esse presente que eu comprei pro senhor, vô. A vó disse que ia dar pro senhor. O senhor chegou agora, não vai dar mais. Agora não vai dar mais. Agora não vai dar mais, vô. Perdeu lá. Não, 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 não. Perdeu. Ó, o Léo assim, vô, você dá pro vô. A vô falou que ia dar, vô. Não, 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 não. Mas agora não vai dar mais. Não vai dar mais, perdeu, vô. Vai, vô, mostra pra nós. Mostra pra nós esse presente aí. É um kitzinho pra vô. Segura com firmeza aí, Cé. Olha esse kit, vô. Pra você tomar um banho gostoso, passar um perfuminho gostoso, passar um cremezinho gostoso. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Olha isso, vô. Você tá brincando. Uhum. Ó. Passar um sovaquinho. Passar um sovaquinho. Mô, foi uma indireta, mô? Eu tô entendendo isso aí, mô. Eu acho que essa foi indireta pra gente tomar um banho. Ó, rapaziada. Bagulho. Cabelo e barba. Tá faltando uma barba só, né, vô? Tá faltando uma barba, né? Ele acabou de fazer. Eu trabalho pra fazer, filha. Ó, sabe o que é caçar com pinça? É de três pelinhos, né? Não é igual esse aqui. Isso aí é uma... Uma chora. O que mais tem aí, vô? Vô, tá do lado errado. É aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aí é só... É só a embalagem, tá? Não, mas esse aí é mais importante. Vai ser que nem gato. Vai ficar brincando. Ele vai estar dentro pra congelar. E esse aí... Ó, olha. É aquele... É pra homem. É men? É men. É pra homem. É men. Não combina comigo, Nath. Não combina. Não combina pra você, Jéssica. Gostou, vô, do presente? Adorei. Ah, garoto. Vira, vovô? Eu também que amo muito, né? Tá bom. Então, isso é a coisa mais fofa do mundo. Bem-vindo. Perdeu. Ih, cara, do nada. Perdeu. Gente, agora, esse último presente aqui... Gente, esse presentão é muito especial. Esse presente aqui é pra Pérola Reis. Esse presente aqui é aquelas casas de boneca gigantes. Coisa massa mesmo. É, eu comprei pra ela e amanhã eu vou dar pro Tiago. Vou lá na casa do Tiago Reis e vou dar pra Pérola Reis. Pérola Reis vai ganhar um presentão, tá ligado, mano? É o sonho de qualquer criança, amor? Não, é o sonho de qualquer menina, tipo, que quer brincar de boneca. É uma casa da Barbie, tá ligado? É esse presente aqui. Representou, amor. Na verdade, eu acho que eu não vou nem gravar pro YouTube, gente. Então, se vocês quiserem ver, me seguem lá no Instagram, que eu vou gravar só nos stores, só. Amanhã eu vou estar postando. E, gente, esse presente aqui é muito massa. Eu só não vou abrir agora, senão vai estragar a surpresa dela. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado de todos os presentes. Então é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeozão por aqui. Esse vídeozão ficou longo pra caramba, mas eu comprei presente pra todo mundo aqui de casa. Mano, eu comprei um Playstation 5. Comprei também, cadê, minha irmã? Um iPhone. E também presente pra todo mundo. Então é isso, gente. Então eu vou deixar esse vídeozão por aqui, só que eu só deixo o like. Valeu, falou aí.